Olá, flores desse canal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, meus amores! Iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal e o vídeo de hoje está bem, bem, bem diferente, tá certo? Estou trazendo um vídeo, gente, de faça você mesmo, tá certo? Que é o quê? Como consertar uma máquina de lavar em casa. Por quê? Porque máquina de lavar é tipo o, bora se dizer, o coração da dona de casa, né? A máquina quebrou e a gente faz o quê? Fica triste, né, minha gente? Então, o vídeo de hoje vai ser, gente, como consertar a máquina de lavar em casa e gastando bem pouco, tá certo, meu povo? E se você for nova ou novo, já se inscreve no canal, já curte o vídeo que é muito importante. Lembrando que esse vídeo que vai ao ar para vocês, já faz uns meses que eu gravei, esqueci no telefone, minha gente. Mas estou soltando ele agora para vocês, né, porque eu sei que vai ajudar muita gente. Então, simbora, né, meu povo? Roda a vinheta e vamos lá ao vídeo. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu cheguei em casa e a madame disse que a máquina... Parou. Parou. E a máquina parando é o quê? Ela pode ter... Estresse... Não, é o estresse da dona de casa, né, amor? É, né. Aí o maridão vai dar um jeito aqui. Ela está... Ela não liga. Ela não acende nada. Deixa eu mostrar primeiro. Está ligada aqui, ó. Eu abri já, tirei. Tirei ela para ver. Os terminais estão tudo no local. Está tudo encaixado. A gente liga ela aqui. E ela não acende nada, gente. Ela não liga nada. É. Nada, nada, nada. Essa máquina minha tem acho que uns nove anos de uso. Não liga, não faz nada. Eu pesquisei todas as funções, toda a pesquisa que eu fiz sobre esse problema era essas placas. A placa que... Que queima. Que queima, né? Tanto uma, para não acender os painéis, queima ou uma ou a outra. Gente, e outra, antes de mexer nessa parte elétrica, né, tirar sempre da tomada. É, tem cuidado, minha gente. Mexer com essa parte elétrica de máquina, que é muito perigoso. É. Uma máquina ligada. E a máquina novinha, assim, gente. Só parou, do nada, parou. Comprei as peças, veio tudo novinho. Eu acho que eu vou colocar isso de novo também. É, a gente vê, né? Vai ficar zerado. É. A máquina vai ficar zeradinha, zeradinha, zeradinha. Aí ele tirou já, ó, gente, a tampa dela. Está vendo? Isso aqui é porque é a área que não dá para limpar, né? Quando taca a tampa. É, só tira quando tira a tampa. Só quando tira a tampa, né? Aí amanhã eu vou fazer isso. Amanhã eu vou trocar. E a máquina é essa daqui, ó, gente. É, Brastemp, né? Cadê? Active. Brastemp Active. E 11 quilos. Está a mesminha. Pronto, está a mesminha aqui do negócio. Então é muita coincidência de ser tudo igual e não dá certo, né? Isso aí. Tudo indica que é as placas. Aí eu vou trocar logo as duas, porque já que veio as duas, comprei as duas, né? Então bora trocar logo as duas. É. Para não ter nenhum problema de eu botar uma nova com uma que estava com defeito e ela... E agora vocês vão ver o videozinho aí. Da compra, né, amor? A compra. Da compra que a gente fez. E deu o valor. Pelo Mercado Livre. Ela ficou de 185 reais uma parcela. Se eu colocasse mais parcela, ela aumentava até um aumentozinho e ia para 205. Mas tem. E ela... Uma vez só. E ela é o quê? É similar que fala não, né? É similar. Ela é uma compatível com... Tem três tipos de máquina dessa. Tem essa versão, tem mais duas. Aí ela é compatível com as três. Então quer dizer que se ela é compatível, ela pega em todas as três. E ela é cesto de inox, ó, gente. Faz tanto tempo que eu tenho essa máquina já. Uns nove anos, né, amor? Ela trabalhou muito. Foi. E eu não sei, assim, do nada ela parou, gente. Ela bateu a roupa. Depois que bateu, eu tirei. Estendi. Aí quando eu fui ligar novamente, ela não estava funcionando mais. Aí a gente não sabe se, tipo, bateu alguma água nesses botões. Porque não pode, né? Eu estou comendo, gente. Por isso que eu estou comendo pão. Pelo que eu vi, não tinha nada molhado, não. Tudo sequinho, não foi? Também pode ser o quê? Que soe, né, amor? É porque, assim, ela, a gente está no tempo mais frio, aí tem aquela umidade. A umidade do ar é bem diferente. O que é aqui é muito quente, né? Aí está chovendo muito, pode ser que tenha suado, transpirado alguma coisa assim. Que o rapaz disse que ela, em chuva, queima muito. Porque tanto é que ela está usando a gente também... Queimou. O gelar água também, novinho. Agora o gelar água faz um tempo, minha gente. Por sorte, e foi-se embora o gelar água, a televisão e a máquina... Tudo em conserto. É o que espero, que espero eu, que eu consiga resolver essa questão, né? Aí vocês vão acompanhando aí, gente. Quando ele começar a mexer, eu vou filmar aí tudo para vocês. E agora vamos lá mostrar abrindo o produto que a gente comprou. Gente, a peça chegou, né? A gente comprou pelo Mercado Livre. Comprou ontem, no caso, domingo. E chegou já hoje, segunda-feira. Vocês veem como é rápido, né? A gente vai tirar aqui, para poder ver. A entrega está muito rápida mesmo. Bem rápida, né? Vai tirar direitinho, porque caso não seja, tem como a gente devolver, né? O bom do Mercado Livre é isso. Você não sai perdendo, tá certo? E é isso, minha gente. E vamos ver como é que vai dar, né? Se vai dar certo, se foi essa peça mesmo. É uma placa, né, amor? É, é uma placa. Tudo indica que... É uma... Os testes, né? Uhum. É uma placa o quê? É uma placa... Ela é uma... Um similar, é o quê? Fala assim. Essa é uma compatível. É uma similar, né? O negócio é que ela é compatível com todos os três tipos de máquina que tem. E no caso dessa versão da gente, tem três tipos de máquina. Aí... Ela é compatível com as três. O senhor Jorge comprou, né? E vai colocar. E aí eu mostro para vocês, gente. É certo. O nome de Jesus vai dar certo. E a gente tem mesmo, ó. Foi essa marca aqui, ó. Uhum. Ct, certo. Ela vem duas, é, amor? Ela vem as duas. Vem duas fracas, ó. O bom é que ela vem as duas e não vem o print, que é um adesivo novo, se quiser colocar, ó. Ó, se quiser colocar na frente da máquina, né? Legal. Deixar o adesivo novo de volta, deixar tudo novinho. Legal. Eu não sabia, amor, que vendia assim, esse negócio, não. Vende também, porque aquilo é um adesivo. Legal, gente, ó. Se quer deixar a máquina zerada, ainda vem com esse adesivo aqui, ó. Se olhar lá, vai ver que é igual a da gente. Uhum. É igualzinho. Aí, aqui, ó. Vem as duas placas. Vem esse negócio aí de um avisinho de atenção, manualzinho, né? Atenção. Vem. É. Vem, é completinho a placa. Aí, aqui, ó, gente, a placa. Zero bala. Dá a mesma que eu tô com ela ali. Dá a mesma, mesma, mesma. E essa daqui, né? Aí, a gente vai ver se foi essa, se foi essa, se foi as duas. Não, não tem como... É as duas? Eu vou trocar as duas. Vou botar as duas novas. Porque eu não vou, eu não vou... Se ela, ela pode tá entrando em curto. Aham. A de lá, pra ter feito isso. Sim. Aí, se eu comprei, veio as duas novas, vou botar as duas novas lá. Deixar tudo novo. Se der certo, esse vídeo vai pro canal. Se não der, vocês não vão saber, né? Gente, dez mil anos depois. Mentira, só se passou um dia. Isso não é? Foi ontem, né? Foi. Aí, vamos aqui hoje, porque ontem eu trabalhei. Aí, não dava pra ele, não dava tempo dele fazer, gente. Lembrar que é pra deixar desligado da tomada. Isso. Pra não levar um... Espero que dê tudo certo, porque eu já tô com saudade da minha máquina, meu Deus do céu. Vamos tirar o primeiro encaixe. Puxar devagarzinho, pra não... Ele filmou tudinho pra poder ver direitinho, né, amor? Aí, aqui tem um, dois, três, quatro e cinco. Aí, mostra aí. As duas placas. Quais as duas placas aí diferentes? Duas placas? Não. Essa daqui é uma. Uma, essa é a menor e essa aqui é a maior. Eu acho... Não é isso aqui não, amor? Que é uma placa, não? Essa aqui é uma. Uhum. Essa pequena aqui é uma. Sim. Que é de silicone, ó. Sim. E essa aqui é a outra, é a maior. Que foi a que veio naquela caixa, né? Vê as duas. Vê as duas. Aí, tem o primeiro parafuso. Seria isso. Vamos tirar primeiro o disjuntor, né? Tirar isso aqui. Poxa, pra que tava solto, vem. Tava solto? Mas tava solto. Eita, será? Não foi na hora que tu abrisse, não? Não. Vamos ver, né? Vai que tava solto e não precisa mudar nada. Só se soltou. Vamos ver aqui, gente. Na trepidação, será? É, vamos ver. Foi, não. Senão já tinha acendido, amor. É. É. Vamos tirar a tomadinha. Vamos voltar tudo de novo. Que a alegria de pobre dura pouco. Não é, não? Vamos tirar o primeiro. Esse. Esse outro aqui também. É durinho, viu, gente? Pra tirar. Tem esse outro. Esse aqui foi a placa menor. Pronto. Já saiu. Tiramos a placa menor. Vamos destachar ela aqui, né? Uma chave Filipe. Vira o primeiro parafuso. Gente, lembrando, não sou eletricista, não. Mas, é uma coisa que dá pra você fazer, no caso de comprar, que não é essa coisa, esse bicicleta cabeça. Comprando, você comprando a placa, vem as duas. Tem site que vem as duas placas. Você compra as duas placas. Ela já vem completa. E outra, né? E lembrando também que é aquilo que eu falo nos vídeos, né? Senhor Jorge, é pau pra toda obra. Porque ele tudo, ele sabe fazer nessa vida. Né, Senhor Jorge? Vamos tirar a primeira placa. Olha aí, ó. Mostra direitinho aqui, pessoal. Aqui, ó. Aqui é a primeira plaquinha. Eu tô achando que... Essas coisas vêm na outra, amor? Esse negócio aí? Vem todinho. E é? Essa aqui é a primeira placa. Pronto. Aqui ela é toda... Uhum. Deixa eu ver. Aí aqui tem esse anelzinho, separador. Dois. Tem que ter outro. Cadê o outro? A outra aqui. Ah, essa outra não fez isso não. Pode falar um pouquinho mais alto quando tu falar, viu? Hum. Aí agora vamos soltar essa outra placa. Nome de Jesus, espero que só seja isso. Eu também, né? Ai, gente. Dá não. Vou ficar sem máquina não, viu? Vamos tirar esse outro parafuso. Tem mais dois parafusos aqui. E é uma coisinha que, pelo que eu vejo, dá para você mesmo fazer. Se for pagar, sai tão caro. Ah, gente. O pessoal pensa que... Porque olha a máquina, olha uma coisa, vê outra. Aí já pensa logo o quê? Não, a máquina dessa é tanto. Eles fazem... Geralmente eles fazem um serviço de acordo com o valor do produto. É, pior que é isso mesmo. Qual é a chave que tu tá usando agora? Essa aqui é uma 11, para soltar essa parte de cima aqui. Não deu. Deixa eu pegar outra chave. Qual é a chave? Chave 12. Chave 12, gente. Chave número 12, a gente solta o botão para soltar a placa. Porque só solta essa placa de dentro quando solta isso aqui, ó. Quando libera o botão, né? É, libera o botão. Porque é a vedação aqui de cima. Uhum. E tudo em processo. Bota direitinho para não perder esse trem aí. Vamos remover a outra placa agora. Caiu aqui alguma coisa? Caiu alguma coisa atrás. Foi. Eu acho que é daqui. É a travinha daqui. Aqui, essa placa. Esse terminal. Ai, todos eles são aqui. Nossa. Olha a plaquinha como é. Eu acho que é o botão, arrancou, senhor. Que é, amor? Eu acho que sim. O botão daqui, ó. Vou. Tá faltando um botão aqui, ó. Falei, foi ele que eu vou. Será? Tá aparecendo. Aí ele pode ter cortado a corrente de alguma forma. Vamos ver lá. Vamos ver. Tirar essa aqui. E esse aqui é o terminal daqui. E vai lá pra frente pra outra. Esse. É duro, né? Bem durinho, gente. Tem que ter cuidado porque ele é umas penazinhas. Ou ele já vem com chicote. Deixa eu me ver. É, pega lá. Pega lá. Ele tá parecendo que o outro já vem com chicote e já completo. Vai ficar assim, ó, gente. Vou tentar limpar isso aqui, ó. Isso aqui só fica, fica coberto, né? Com a tampa. Isso aqui não dá pra eu limpar. Vou tentar limpar já que tirou a tampa, né? É, tu vai encaixar ela aqui. Olha, mostra a praca direitinho, a novinha? Aqui, ó. A praca nova. A praca nova. Aí vem com esse negócio aqui, a outra praca, né? Uhum. Isso aqui não é pra tirar não, amor? Não, isso aí vai dar cuidado. Vai mexer no... Agora eu tenho que colocar aqui, gente. Certo, né? É. É assim que são os três botões aqui, ó. Aí vem com ela e coloca nos terminais. E essa daqui, ela é... Aqui tem os três parafusos. Gente, ele colocou aqui, agora vai colocar o parafuso, né, amor? Colocou o parafuso aqui. Pra prender assim, ó. Deixa ela já presa um no lugar. Uhum. Aí pros outros. Um aqui. O outro. Gente, é a primeira vez que Jorge faz isso, viu? Ele nunca fez isso, não. Nunca me entendi mexendo nisso, mas... É. Como... É... A gente tá gravando o vídeo aqui, mas, tipo, nem a gente sabe se vai dar certo. Se der certo, esse vídeo vai rolar. É. Entendeu? Se for, é porque deu certo, né, amor? Mas é a primeira vez que ele tá mexendo nisso. É só a substituição, né, da placa. É, você tá botando a placa nova agora, no lugar que era a antiga, né? Porque... Até então... Tudo indica que seja isso, né? 90% tá dizendo que é a placa. Separador. Sim, ele prendeu já. Dois separador. Esse separador foi o que vem na caixa, amor? Ou... O quê? Ou é do antigo? O separador. Esse separador que tu tá colocando? Não, é da máquina mesmo. Então, da placa antiga, no caso. É, da placa antiga. Não pode perder a placa. Não vem nessa, não. Nesse negócio, não. Gente, Jorge já tinha colocado a placa, mas ele esqueceu do detalhe que tem essa daqui antes, ó. Ela tem um suportezinho. O suporte, né? Separador. Aí vem mais esses... Por isso que eu tava tentando entender... Os parafusos. Eu acabei de tirar e mesmo assim me atrapalhei, porque... Tentando entender de onde ela é esse separador. Uhum. Que é pra ela não ter contato com a placa. Porque as placas são todas de silicone. Toda, toda. É de silicone, né? É, toda, toda. Pronto, aí agora tá certo, gente. É assim, desse jeito. Vem, coloca. Aí agora prende, né? Com os três parafusos. É três, né? Três parafusos. Três parafusos. Aí pega... Esse parafuso pega nessa lâmina de baixo e pega na placa, é, Jorge? Ela fixa. Esse único parafuso, no caso. É, que ela vai fixar tudo assim. Ô, Jorge, será que pode ter dado bronca porque tu botou assim esse trem aí? Não. Ele formou bronca. Eu só botei ela no lugar. Aí tu apertou, não foi? Não tem nada a ver. Não, né? Olha, gente. Só dá bronca se eu colocar uma afiação errada. Aí piora antes de começar, né? É mesmo. Ele já colocou isso aqui, gente? É o mesmo, né, amor? Coloquei de volta a placa. Aí aqui tudo certinho. Vou terminar de colocar aqui, ó. Sim. Tá tudo parafusado aqui. Ela ficou com essa vibraçãozinha. Será que é normal? Assim, assim. Ela tá tudo separada. Tá tudo no seu lugar. Tá devido no lugar. Ela deve ter ficado... Ela deve ficar com uma folga junto justamente por isso. Eu acho que sim que tá tudo certinho, né? Aí vamos aqui colocar o parafuso. Daqui, né? Que é para segurar a parte do botão. O botão da máquina. E lembrando que aqui é tudo uma doideira. Compramos a placa. E estamos instalando. Ó, gente. Vamos começar a instalar aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Esse é o da... Esse daqui. É. Esse aqui. Esse aqui. É aqui. Pá, pá. E vamos para a prova dos 30. Meu Deus. Espero que seja isso. Porque eu lhe contava. Minha gente. Esse aqui. É o daqui. É o alimentador. Esse daqui. É o... Pá, pá. Pelo que eu vi. Muito curto o cabo, né? Vamos encaixar. Esse daqui. Vem aqui. E vai para o último, que é muito substrato. Cuidado. É. Porque é duro, né? Para colocar. Tá tudo encaixado no lugar. Meu Deus. E agora o nervosinho? Para ver se foi isso mesmo. Eu já estou ficando nervoso. E o botão? O botão. A gente bota depois. Pode ir? Olha. Meu Deus. Bora. E... É! Mas está piscando ainda. Tem alguma coisa contada? Ela está fazendo a leitura. Está fazendo a leitura, será? Eita. Minha máquina. Já acendeu, né? Já acendeu. Já acendeu. Não estava acendendo nada. Deixa demorar um pouquinho para ver se ela... Ela já acendeu, né? Se ela... Se conecta, né? É conecta que fala? É. Ela se programa. Se programa, né? Encaixou ela no lugar. Vamos ver, gente. Ela já acendeu. É. Não estava acendendo nada. Gente, vamos colocar agora, né? É, vamos encaixar a tampa. A tampa. Que a gente acha também que é isso que está fazendo piscar, né? Não, né? Pode ser, né? Ficar piscando e estar sem a tampa. Agora, para colocar ela aqui, é na base da força. E que é, amor? Acabou travando. Só pensa que... Já está travada. Que quebrou, né? Não, é por causa da zoada. Ela travando. Vamos colocar agora a tomada. Ligou. Deixa um pouco assim, né, amor? Ainda está piscando. Ela ligou todas as luzes. É. Aí tem... Apareceu o nome molho. Molho curto, lavagem e enxaguar. Gente, conseguimos! Meu Deus, eu não estou nem acreditando. Seu Jorge. Ponto para você, seu Jorge. Eu sou mais eu. Diga que estava piscando aqui. A gente deixou um pouco aqui na tomada. Ela estava ligando. Ela estava piscando. Esses três. Só que quando eu encaixei a tampa, ele tem um sensor aqui na tampa. E quando você levanta, ela desliga a máquina. Para uma segurança. Ela tem um sensorzinho aqui. Aí quando eu movimentei ele duas vezes, ela foi e se desligou. Ele abriu e fechou, abriu e fechou a máquina. Aí eu fui e acionei ela aqui. Ligou a máquina. Ela foi e ligou. E... Êêêêêêê! Máquina pronta! Deu certo, gente. Economizamos o quê? Economizamos muito, amor. Muito. Porque ia ser quanto um trabalho de uma bicha dessa? Muito. Se um gelar água, que é um gelar água hoje de 600 reais, o cara cobrou 250 somente para fazer um... Não, acho que é 500, Jaqueline. Pronto. Vamos aqui para ele. Da Electrolux. É uns 500, gente. E o cara cobrou 250. Na metade do preço. Foi. Eu vou ter trocado a tubulaçãozinha dele desse tamanho assim. E não é uma máquina dessa. Pois é. Graças a Deus. Estou muito feliz, minha gente. Esse vídeo eu vou soltar aí para vocês, né? Para ajudar vocês também, né? E é isso! A gente gastou quanto da praga? 185. 185. Ainda está piscando, não está? É só na... Aqui, não. Não está piscando. Está tudo ok. Olha, vê. Aqui aparece como se estivesse piscando, ó. É, porque o LED fica assim na câmera do telefone. Mas não está não, gente. Está tudo ok. Graças a Deus. Eu já vou lavar roupa. E é isso, gente. Espero ter ajudado aí vocês. Também, está certo? Fiquei muito feliz de ter resolvido o problema da minha máquina, né? E não ter gastado tanto. Só gastamos com a praca. Só falta pagar o técnico, né? Que colocou, né? É, o técnico economizou. E não vai ter pagamento para o técnico, não. Vai ter roupa lavada para o técnico. Dá. Agora até técnica de eletrônica. Menina, até máquina tu ajeita agora, é? Lássica, hein? Diz aí. Olha, o bicho é youtuber. Vigilante, é colocador de reboque das corras de carro. Aí é youtuber de vez em quando, né, amor? De tudo ele faz nessa vida, minha gente. É por isso que eu falo nos vídeos. Não, é youtuber só não. Eu sou carregador do youtuber, né? Não. Aí é carregador de bolsa, o motorista. E ela vem com essa plaquinha nova. Eu vou botar ela depois. Tu vai colocar, amor? Agora não, amor. Não, agora não. Vou botar depois. Vem com esse negócio aqui, né? Feito eu mostrei para vocês. Vai fazer um bala, vai ficar novinha assim. Ó. Vai durar mais uns anos. Feiozinha. É. Novinha. E é isso! Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo. Fiquem com Deus, é? Tchau. 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 Tchau.